Tudo bom, pessoal? Tomando meu cafezinho aqui. Café, não largo de jeito nenhum, né? Pessoal, olha só. Hoje eu quero falar sobre um assunto. Vou entrar mais aí na intimidade aí. Hoje eu quero falar sobre cama. Tá? Sobre... O casal aí na cama aí. Tá? Tá, né? Mas tu ficou louco? Não, eu já vou explicar pra vocês. Ó, antes de mais nada, curtam aí o meu canal, se inscrevam aí, deixem seus likezinhos. Comentários negativos ou positivos também são bem-vindos aqui no canal. Bom, pessoal, vamos falar, sim, um assunto mais íntimo aqui. Muita gente aí tá há anos casado aí e vamos dizer assim, tem relatos de pessoas que praticamente metade do casamento nunca foram felizes na cama. Tá? Mas por que isso? Bom, eu já vou... Eu vou tentar explicar pra vocês. Pessoal, olha só. O problema maior de tudo, na verdade, tem a ver com o homem. Tá? Ah, Adré, mas agora o homem é culpado de tudo? Não. O homem não é culpado de tudo. Mas nessa parte da cama, sim. Por quê? Porque na naturalidade das coisas, o homem tem que levar a mulher. Entendeu? Isso não é machismo. Não tô sendo machista. mas na real é, entendeu? Toda mulher gosta de ser pegada. Ela até gosta de pegar também, mas ela gosta de ser pegada. Cedo ou mais tarde, ela vai sentir falta da pegada do homem. Pois é. Mas pessoal, ó, mas aí tem um detalhe. Às vezes esse vídeo aqui, ó, que nem esse vídeo aqui, ó. Se vocês conseguirem fazer homens ver esse vídeo, pode ser que a cabeça deles mudem. Entendeu? E aí começam a agir por outro lado. Tá? Mas olha só. O que que acontece na cama? Às vezes tem mulheres aí que dão relatos aí que ficam anos aí sem ter o prazer. Certo? Tem mulheres que vão dizer assim que não gostam de sexo oral, vão dizer assim, nela, porque não sente prazer. Tá? Ou não gosta de fazer também. Resumindo, tem mulher que gosta ali do... Gosta não. Segue o padrão, tá? Papai e mamãe ali porque o resto não não curtiu. Bom. Tá, André, mas onde é que tu quer chegar? Bom, pessoal, eu quero chegar no seguinte. Essa situação assim é uma situação bem delicada porque isso aí envolve assim, de pessoa pra pessoa. Mas o começo de tudo isso aí é parte do homem. Ah, André, mas tu tá louco. Não, não tô louco. Ah, André, eu faço isso, eu faço aquilo, aquele outro, meu marido, boto camisola, boto umas calcinhas, sexo lá, boto uma lingerie bem bonita e tal, mas nada adianta. É, não vai adiantar. Por quê? Porque tem que partir do homem, na verdade. Quer ver uma coisa que eu vou dizer pra vocês? Toda mulher, nenhuma mulher, na verdade, é igual a outra, tá? Tem mulher que tem sensibilidades no bico dos seios, tem mulher que tem sensibilidades lá na companheira, entendeu? Então, o que que acontece? E tem outras que não, tem outras que tem que judiar, tem que tocar mais forte. Só que, aí é que tá o detalhe, aí é que entra o homem nessa situação. O homem tem que ter aqui, ó, a inteligência e a capacidade de ler, de tentar entender o corpo da mulher que ele tá se relacionando, entendeu? A partir do momento que ele conseguia ver o que o teu corpo gosta, o sexo fica bom, entendeu? Ó, não adianta ali, ó, tem gente que vai lá e faz assim, ó, faz várias posições, só que é o seguinte, não quer dizer, às vezes tá bom e a pessoa muda, e aí acaba com tudo, entendeu? Às vezes tá ruim. E também tem outro detalhe, o homem tem que saber ler o que o corpo da mulher tá dizendo na hora, entendeu? Ah, mas como é que o meu marido vai ver? Bom, aí ele vai ter que estudar um pouquinho essas coisas, certo? Por isso que eu tô dizendo que esse vídeo, às vezes, é bom até mostrar para o marido, namorado, sei lá, acompanhando. Por quê? Porque automaticamente, embora algumas mulheres acham que não acontece, mas acontece, tá? O teu corpo indica sempre onde tá bom e onde tá ruim. É só saber ler a situação. E a parte da mulher também, entendeu? O homem com a mulher também tem essas coisas, e a mulher é a mesma coisa. Tem que saber entender o corpo do homem, entendeu? Não levem tudo para um padrão. Pessoas que seguem um padrão geralmente não são felizes, entendeu? Não tô dizendo, ah, tem que fazer malabarismo na cama. Não, pessoal, não é isso. apesar de não ser ruim, né? Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, é você saber ler o corpo do seu parceiro e saber ler o corpo da sua parceira. Ler o que eu quero dizer, pessoal, é sentir o que o corpo gosta, entendeu? Tu sente quando o corpo tá relaxado, tu sente quando o corpo te empurra ou quando te puxa, entendeu? Preste atenção nisso. e outra coisa também, aquela maliciazinha, não precisa fazer isso lá só na hora da cama, entendeu? Mas já tem que existir uma malícia já de manhã ou do meio dia pra tarde, de tardezinha, quando chega do serviço, entendeu? Pra quando chegar de noite lá já tá estourando, entendeu? Já tá aqui, tá aqui, ó. Pessoal, uma coisa muito simples e às vezes dá um calor assim, num relacionamento, às vezes aquele casal tá meio frio assim, tal, tá ali, não tão brigando, mas tão ali, tão deitado, aquela coisa meia morta assim. Sabe que às vezes uma conversa, tipo começar uma conversa assim, ó, fulano, lembra quando a gente se conheceu? Ah, lembra que a gente foi lá em tal lugar, assim, assim, que a gente fez lá, que a gente quase fez isso, que a gente fez, ou fez aquilo, ou fez aquilo, entendeu? Umas histórias assim, ó, do passado, sabe? Algumas lembranças boas do passado. Daqui um pouco, quando vocês veem, vocês já estão se abraçando, se beijando ali, na cama ali, entendeu? Essas histórias trazem isso. Ah, André, mas eu não consigo fazer isso. Não, calma, tenta. Vai bem por longe, entendeu? Começa um diálogo bem, bem tranquilo. E daqui um pouco vai. Tem que tentar, pessoal. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Esse assunto aí é bem polêmico aí, e como eu sempre falo, dá pra gente trazer bastante coisa aí, eu já fiz dois vídeos agora, hoje, sobre assuntos assim, um pouco mais quente, tá? Eu, na verdade, eu gosto, eu gosto bastante até de falar sobre isso aí, que a gente vive aprendendo, né? Tá, pessoal, brigadão por tudo aí, não se esqueçam de se inscrever lá no canal lá, um beijão a todos aí, se cuidem. Comentem lá, que sobre o comentário de vocês ali, eu vou trazer mais vídeos relacionados, mais ou menos, por aí, tá bom? Brigadão, até...